Ô cara, eu recebi esses dias uma profecia de que Deus havia me curado de um câncer no útero. Recebi. É um homem? Não, né? Porque tá parecendo aquela história do cara orando, orando com uma... É um homem. Mas do jeito que tá, né? O que a gente não sabe agora? Orando por uma mulher, orando não sei o que e tal. Aí de repente alguém falou ao lado dele, de olho fechado, alguém falou assim, ora também pela próstata desse. Aí ele mandou ver, né? Senhor, cura a próstata da tua serva. Isso. Foi por isso que eu perguntei se tem um útero. Esse é um homem, né? Esse é um homem, né? Às vezes a pessoa tá de olho fechado, não ouviu. Não, é porque ouviu a profecia. Já tem um diagnóstico profético. A minha pergunta é, tem útero? É mulher? Tem útero? Fez exame? Fez isso tudo? Por quê? De profecia pode vir qualquer negócio. Qualquer negócio. Inclusive, podem botar uma próstata numa senhora. Com certeza. Recebi, Caio. Mas me assustou demais. Eu fiquei muito mal e desconfortado. Vai acabar desenvolvendo um problema no útero por causa da profecia. São profecias somatizantes. Olha. É. Boa parte das profecias pegam um hipocondríaco em potencial, somatizam aquele mal na pessoa. Logo, logo. Dentro de um ano ela tá com um problema no útero se demorar tanto, talvez em meses, se alimentar, se regar a profecia com medos. Essas profecias são somatizantes. Você pega, ouça a profecia credulamente, acrescente medo a ela e ela realizará em você o que o profeta bruxo disse que aconteceria. E quem realizará é você. Não é uma maldição de Deus, não é coisa nenhuma, não é nem o diabo. Você faz isso. Sua mente cria isso. Falsa profecia na mente crédula, que recebe aquilo com pânico, introjeta aquela informação, ela se somatizará, ela virará soma, carne, doença, concreta. Em você e em 85% do planeta Terra. E todos nós sabemos que 85% das nossas enfermidades decorrem de psicosomatizações. E no meio religioso, muito mais. Porque no meio religioso, o culto é o culto à dimensão psíquica. Profecia é dimensão psíquica. Visão é dimensão psíquica. Tudo que se glorifica nesses ambientes é aquilo que seja psiquicamente misterioso. Então o potencial para ficar impressionado com o misticismo, para introjetá-lo como pânico e para somatizá-lo como doença, é simples assim. Vamos lá, né? Pois então, Caio. Recebi, mas me assustou demais. Fiquei muito mal e desconfortada. E me deixou em dúvida se realmente era de Deus. Não, que eu duvide das misericórdias dele. Minha filha, não tem nada a ver com Deus. Quando uma mulher quer saber se está com um problema no útero, vai ao ginecologista. Né? Faz, vai ao ginecologista. Importante. Faz todos os exames. Não vai ao profeta. E se o profeta falar, não dá a mínima. Porque de que ajuda é essa de dizer, ah, você está com um problema no útero. Nenhuma. Só faz você ficar pensando nesse cara, na história dele, querendo voltar lá para ver se tem confirmação ou desconfirmação. Enfim, vocês são filhos da magia bruxa mais medieval e obscurantista. O evangelho não produziu luz nenhuma, segurança nenhuma, discernimento nenhum, paz nenhuma. E tem mais. Gente que fica indo, a profetiza, não conhece o evangelho. Não está liberta pelo evangelho. Porque quem está liberto por Jesus não fica procurando opiniãozinha de profeta. E nem recebendo, mesmo que seja aleatório, passando pelo lado, não se impressiona com esse papinho de bruxo. Vá fazer o seu exame. Agora, sabendo que quem fica ouvindo essas coisas, se impressionando com elas, já vai fazer o exame impressionado. Mas em nome de Jesus eu te liberto dessa impressão malégula, maligna, perversa. Eu dou-lhe um pau no meio dessa impressão. Em nome de Jesus. Isso é maligno, minha filha. Eu abomino. Eu sinto ira pelo que fazem com a cabecinha de vocês. Depois com os corpos de vocês. Como produzem doenças em vocês. É tudo muito diabólico e vocês não percebem. Ah, que ira. E aí? Isso é horrível. Gostaria de saber como... Pergunta final, né? Gostaria de saber como lidar com essas profecias. Do jeito que eu acabei de dizer. Como Deus confirma quando o recado é realmente Deus. Não, filho, esquece. Essas profecias, 99,9% delas são fajutas. Esquece. Profecia é o Novo Testamento. Leia os Evangelhos. Leia as cartas de Paulo. Ouça ali o Novo Testamento. Esqueça esses profetas, essas profetizas. Eu estou te profetizando aqui. Profecia é tudo que consola, exorta e edifica. Eu estou te consolando. Eu estou te exortando. Eu estou te edificando. Então eu estou te profetizando. Essa história de assim diz o Senhor e treme o olho, não sei o quê. Minha querida, esse tempo passou há muito tempo. Você já viu Jesus profetizar assim? Jesus quando profetiza é de olho aberto. É olhando para Jerusalém. É olhando para as pessoas. É contando a história daquela lógica. Se aquele processo não for interrompido, é assim que acontecerá. Se for interrompido, não acontecerá. No seu caso, você já viu alguém chegar e profetizar no âmbito do Novo Testamento? Eis que eu profetizo que este homem está cego. Bom, se o cara profetiza que está cego, então cure. Do contrário, eu embulacho esse profeta. Traz ele para mim, para eu dar uma engasgada nele. Para ele parar de fazer mal para a alma humana. Como a maioria deles fazem. Bruxos fazendo mal para a alma humana, inconsequentemente. Vamos lá. No meu site, filha, no meu portal, é só escrever profecia. Falsa profecia. Escreve aí, Gabi. Rápido. Falsa profecia. Fals profeta, falsa profecia. 55. 55. Fals profeta, põe por favor. Falsa profecia. Pega para você. Fals profeta. Vai lá e põe para você. Profeta. Profera. É um profeta. 162. 162. Vai lá. Tem tudo aí para te ajudar. Acabou?